E aí, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber e hoje eu vou responder mais uma tag, então vamos começar! Ok, essa é mais uma tag criada pela minha amiga Cacau. Então vamos começar, porque essa tag é um pouquinho... botar o dedo na ferida, sabe? Quando você tem que falar algumas coças do Brasil, que tem gente que não gosta, mas como brasileiro eu tenho que falar. Essa tag é composta por 12 perguntas, então eu não vou te enrolar mais. Vamos para a primeira pergunta. Você se manifesta a favor do povo brasileiro? Claro que sim! Sempre vou me manifestar a favor do povo brasileiro que tem boas intenções. Porque vamos falar a verdade, nessa balança só tem os dois lados. Tem o povo que quer ordem, que quer progresso, mas tem o povo que quer exatamente o contrário. Então como a grande maioria do povo quer algo melhor para o nosso Brasil e está lutando por isso, pelo menos eu acho que está, né? Claro que eu sou a favor desse povo sim. Se bem que eu acho que o gigante está desacordado. Mas para responder a pergunta, sou a favor sim. Pergunta número 2. Você joga lixo na rua? Não, não jogo lixo na rua. Não me lembro de ter feito isso. Aliás, eu me lembro desde pequeno, eu sempre fui educado pelos meus pais para tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? A rua nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a rua é a minha casa. Eu não posso admitir passear por um lugar, andar por um lugar e ver aquela sujeira, aquela nojeira. Eu sempre coloco dentro de um bolso, fico segurando. Se eu não encontro um saco de lixo, se eu não encontro uma lixeira, não tem jeito. Eu vou ficar com aquele lixo até encontrar um lugar para me livrar disso. Mas na rua, de jeito nenhum. Se bem que dá para abrir um parênteses aqui a respeito disso. Eu me lembro que uma vez aqui na Austrália, eu estava comendo uma maçã e quando eu acabei eu fiquei com aquele restinho de maçã e eu não tinha lugar para jogar. E eu me lembro que um monte de gente estava me falando, joga no jardim, põe no jardim, porque os animais comem isso. Eu não sei se isso é correto para falar a verdade, mas eu não consegui. Eu fiquei segurando até encontrar um saquinho de lixo para jogar essa porcaria fora. Mas também eu fiquei com uma certa dor na consciência. Eu não sei se com essa minha atitude eu deixei de alimentar um animal. Aliás, você sabe qual é a coisa correta a se fazer nessa situação? Se você tem um jardim, se você tem uma mata e você tem restos de comida. Não comida, essa comida que a gente come, arroz, feijão, macarrão, mas uma fruta. Será que o correto é jogar uma fruta no lixo ou jogar na selva para os outros animais? Você tem experiência a respeito disso? Coloca aqui embaixo porque eu queria saber o que é o correto nessa situação. Mas enfim, já enrolei, então vamos para a próxima pergunta. Que é a pergunta número 3. Você xinga quando vê alguém jogar lixo na rua? Não, não xingo. Eu acho que tudo tem um limite nessa vida. A minha educação não me permite chegar numa pessoa e falar Ô, seu filho da p***, caralho, por que você está fazendo isso? Tudo tem limite, né? Eu olho feio, que é diferente. Porque eu acho um absurdo a pessoa não ter o mínimo de cuidado de segurar o lixo dela e jogar no cesto de lixo. Mas tem muita gente que faz isso. E olha, eu vejo muito aqui, principalmente no centro, na city aqui de Sydney, as pessoas principalmente à noite, quando estão bêbadas, elas jogam tudo na rua mesmo. Porém, tem uma coisa que é meio complicada. A gente fala que a cidade é muito limpa, porque aqui a gente tem todo um sistema de limpeza às madrugadas da cidade que realmente funciona. Então fica tudo muito perfeito, tudo muito limpo. Mas eu acho que o povo poderia ajudar um pouquinho mais. E geralmente quem faz isso, na sua grande maioria, é turista. Mas vou abrir um adeno aqui, principalmente para você que é adolescente. Presta atenção, porque mostrar que você é rebelde, mostrar que você é cool, que você é legal, não significa que você tem que fazer atrocidades como pichar lugares e jogar lixo na rua. Isso só mostra que você é um idiota, que você é um imbecil, que não tem um pingo de educação. Então seja legal com atitudes legais. Próxima pergunta, pergunta número 4. O que você acha do governo atual do Brasil? Eu acho uma bosta. Eu nunca menti para as pessoas que eu sempre odiei o PT. Acho o PT uma porcaria. Mas enfim, qual que é o melhor partido para o Brasil, né? Sempre teve alguma coisa errada na história do Brasil. Mas também, abrindo um parênteses aqui. Se você parar para pensar na história do Brasil, nós fomos uma colônia de exploração. Então a história do Brasil é de ser explorado e de explorar. Então isso está no DNA do Brasil. Claro que eu detesto o governo atual e infelizmente eu acho que ele ainda vai continuar, infelizmente. Mas eu não sei se outro governo seria melhor para o Brasil também. E eu acho que nenhum governo para o Brasil agora seria melhor. Olha, sem comentários, viu, para o que acontece aí. Mas para falar a verdade de todos, eu acho o PT uma porcaria. Mas se o povo gosta, ué, então aguente com as consequências, né? De quem você colocou lá no governo. Próxima pergunta. O que você acha da Copa do Mundo acontecer no Brasil? Olha, isso é meio complicado. Por quê? Eu não sou a favor. Essa é a grande realidade. Eu como brasileiro, eu poderia estar vibrando e falando, poxa, eu vou passar no Brasil. E eu quero distância. Ainda bem que eu estou do outro lado do mundo. Eu não poderia estar mais longe do Brasil nessa época. Eu estou na Austrália. E vou ser muito honesto contigo, tá? O primeiro time que eu estou torcendo é Brasil e Austrália. Estou torcendo igual para os dois. Para o Brasil e para a Austrália. Por que tem que torcer, tá? Eu não sou um cara maluco por futebol. Eu não sou um cara maluco por Copa do Mundo, não. Isso não muda nada a minha vida. Isso não me traz absolutamente nada. Eu não ganho nada com isso. Nada. Aliás, eu acho que eu só perco. Mas é muito interessante quando um país recebe um evento dessa magnitude. Se o Brasil fosse um país sério, se o Brasil fosse um país com menos corrupção, se o Brasil fosse um país onde as pessoas deixassem de roubar tanto. As pessoas que eu digo são os grandes nomes que estão lá em cima, né? Fazendo mão grude, tirando tudo do povo. Aí sim eu seria a favor. Mas do jeito que está, sou radicalmente contra. Até porque eu não consigo entender uma Copa que custou três vezes mais que uma Copa normal. Dá para ter uma noção por que eu sou contra? Com tanta coisa mais importante para a gente investir? Próxima pergunta. Pergunta número seis. Por que você acha que a violência no Brasil aumentou tanto? Eu não sou um sociólogo e eu acho muito complicado eu falar sobre isso. Mas do meu ponto de vista, do ponto de vista de um cara ignorante, ignorante no sentido de não saber, de não estudar a respeito desse assunto. Mas eu acho que o que realmente pega aí é essa desigualdade social. Vamos lá então para a próxima pergunta, que é a pergunta número sete. O que você pensa do brasileiro que defende o atual governo com unhas e dentes? Eu acho que essa é uma pessoa totalmente louca. Uma pessoa que não tem noção da realidade. Eu acho que não dá para a gente defender nada com unhas e dentes, porque tudo tem o seu lado negativo. Mas vem cá, vamos ser um pouquinho mais razoável nos nossos argumentos? Eu vejo isso muito acontecendo, principalmente aqui no meu canal do YouTube. Toda vez que eu faço um vídeo falando de coisas que eu detesto, que me enojam, que acontecem no Brasil, sempre tem um ou outro que vem para me atacar, dizendo que o Brasil é maravilhoso, que o Brasil é fantástico e que tudo que eu estou falando é mentira. Será que quando eu falo que no Brasil existe uma desigualdade social absurda é mentira? Será que quando eu falo que existe muita violência no Brasil é mentira? Será que quando eu falo que tantos políticos corruptos estão roubando cada vez mais e fingindo que nada está acontecendo é mentira? Eu acho que todo mundo sempre pensa no seu próprio bolso. Essa é a grande realidade. Eu poderia dar desse jeito. Eu quando morava no Brasil, eu ganhava muito bem. Eu tinha um padrão de vida maravilhoso, melhor até do que eu tenho aqui na Austrália, mas mesmo assim isso me fazia infeliz. Eu não gostava de saber que eu tinha tanto, mas não podia desfrutar de tudo que eu tinha, porque eu vivia com medo. Claro, tanta violência, tudo podia acontecer. Aqui eu tenho menos, porém eu tenho segurança, tenho felicidade, tenho tranquilidade. Mas voltando a esse povo que defende cunhas e dentes, eu acho que esse povo tem que acordar para a vida, porque não dá para dizer que esse governo é maravilhoso, que esse governo é fantástico, que esse governo é tudo de bom. Só você sendo uma elite privilegiada e vendo tanta gente se ferrando, tanta gente passando fome, tanta gente passando por problemas e vendo seus sonhos afundando, indo por água abaixo. E eu espero que um dia essas pessoas acordem para a vida de verdade ou então que a vida venha e dê uma chapuletada na cara de cada um para eles sentirem na pele o que é ter um governo corrupto e um governo que faz tanta barbaridade com o povo da forma como ele faz. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 8. O que você diria às pessoas que pretendem votar nulo? Não sei. Eu sinceramente não sei. Primeiro, eu acho que voto obrigatório é uma coisa absurda. E olha, isso acontece até aqui na Austrália, tá? Aqui nós somos obrigados a votar. Eu não acho que isso seja a melhor forma de escolher um governo, eu não acho que isso seja a melhor forma de escolher os seus políticos, mas cada país sabe como faz, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter a chance de escolher se querem votar ou não. Porque eu vejo que na grande maioria das pessoas que vão votar, elas não sabem para quem elas estão votando. Elas não têm ideia. Tá na hora sim da gente entender que o voto é uma arma poderosíssima. Coloque lá quem realmente tem um projeto interessante e cobre dessa pessoa esse projeto. Faça um estudo da vida política dessa pessoa. Olha as bolas, se a gente já teve até um presidente que sofreu impeachment, que foi provado que era, não vou falar o que ele era, e hoje ele voltou como senador, que povo é esse que vota nesse tipo de gente? Então, já que a gente tem esse direito de votar, por que não escolher direito quem vai te representar? Não custa nada você fazer uma pesquisa, você entender quem é essa pessoa. Tem tanta gente que faz coisas tão absurdas na política brasileira, e eu vejo que as pessoas não se dão ao trabalho de escrever o nome desse cidadão no caderninho para saber que não pode votar da próxima vez. Eu sei que isso dá trabalho, mas se você quer um país melhor, você tem que tomar certas atitudes. E certas atitudes são sempre tomar nota das pessoas que fazem barbaridades com o seu país e sempre se preocupar com a pessoa que você vai estar colocando lá para te representar, porque se você não presta atenção, essa pessoa vai te fud... Agora eu vejo muita gente falando que vota nulo porque não tem opção. E aí, eu até entendo para falar a verdade, porque para votar no pior, no menos pior, fica difícil, né? Eu penso que se ao mesmo tempo todo mundo votasse nulo ou branco, isso mostraria que estamos insatisfeitos. Mas eu não sei se isso é a melhor forma de radicalizar, se isso é a melhor forma de mostrar uma certa insatisfação. Então eu ainda não tenho uma opinião formada a votar nulo ou branco. Mas eu acho que votar é uma das coisas mais importantes e precisa ser feita de forma consciente, tá? Para a próxima pergunta, pergunta número 9. Quando você pretende ir ao Brasil? Eu pretendo votar sempre porque o Brasil é minha pátria. Eu amo o meu país. Apesar de todos os absurdos que acontecem lá, eu tento mudar da forma que eu posso, mas eu sozinho não consigo fazer nada. Só que eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte e os nossos amigos fazendo alguma coisa, quem sabe um dia a gente consiga mudar um pouquinho esse país, né? Mas enfim, pretendo votar o tempo todo, porque eu tenho familiares e amigos que eu amo muito lá. E o Brasil, querendo ou não, é a minha casa. É a minha segunda casa, mas é. Vamos lá então, pergunta número 10. Quais são os seus critérios para votar em alguém? Acho que eu já respondi, né? Saber quem você está votando. Eu sempre faço um levantamento da vida dessa pessoa. Então, se eu tenho um candidato que eu gosto, eu quero saber se o que ele fez foi realmente aproveitável, se ele prometeu e não cumpriu. Agora, se é uma pessoa nova que nunca tenha feito nada no âmbito da política, eu tento entender o que ele já fez na sua área. Então, eu tento entender se ele foi um bom profissional, eu tento entender qual é o histórico de vida daquela pessoa. Eu acho que isso é a melhor forma de escolher novos candidatos para a gente revitalizar, para a gente colocar sangue novo, né? Mas eu não consigo entender quando a pessoa vota em alguém pelo simples fato de ser comediante, de ser artista ou de ser qualquer coisa. Não estou dizendo que essas pessoas não sirvam. Não é isso. Mas você não pode votar no cantor só porque você simplesmente gosta do tom de voz dessa pessoa. Aí tem alguma coisa errada, aí você é uma besta humana. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 11 Por que você acha que o governo não se empenha em acabar ou diminuir com a extrema violência que assombra o Brasil? Eu acho que é bom para algumas pessoas. Só pode ser porque não faz sentido tanta violência, tanta desigualdade, tanta coisa absurda acontecendo e a gente não ter um pulso forte, um pulso firme que acabe com isso. Tem muita coisa por debaixo desse pano, tá? Que eu também não entendo. Mas eu acho que vale a pena para alguns governantes fazer com que o nosso povo seja alienado e sem noção. Quando você tem muita desigualdade, como eu já falei, claro que você vai ter violência. E quando você continua acreditando nessa famosa lei do jeitinho brasileiro que tudo pode, claro que você vai ter violência. Então tem tantos fatores que fazem com que as pessoas não melhorem e não façam alguma coisa para acabar com a violência que fica impraticável e fica impossível. E é muito fácil para o governo manter a situação do jeito que está. Por quê? Porque com uma população que não pensa, eles continuam no poder. Continuando no poder, eles continuam ganhando cada vez mais dinheiro e continuam extorquindo cada vez mais e tirando mais o seu dinheiro. Então, porque é cômodo para eles. Eu acho que essa é a melhor resposta. É cômodo manter sim uma população alienada. E o resto que se exploda, enquanto eles têm dinheiro, dá-lhe seu resto. Ok, então vamos para a última pergunta, que é a pergunta número 12. Mande um recado para o governo brasileiro. Governo brasileiro vai se fuder. Mandei o recado que eu queria, porque a única coisa que me vem à cabeça agora, eu não consigo entender esse governo onde a alta cúpula é tão inocente, nunca sabe de nada. E olha, como eu já disse, eu não acredito que tenha um governo na história do Brasil que tenha sido 100% maravilhoso, 100% fantástico. Mas eu nunca vi tanta roubalheira, tanta coisa absurda acontecendo igual a esse novo governo. Novo governo não, né, Emerson? Porque esse governo já está há muito tempo. Igual a esse governo, o PT que está aí mandando em tudo. Então, o único recado que eu posso mandar para eles é esse. Vai se fuder. Então é isso. Eu peço desculpa. Eu sei que essa não é uma tag muito feliz, mas sempre que a gente fala de problemas, a gente não consegue ficar muito alegre, né? Se bem que eu tento. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, responda essa tag, porque é muito interessante para a gente entender o que as pessoas estão pensando a respeito da atual situação que se encontra o nosso Brasil varonil. Então responde, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau. 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 Tchau.